Olá, meu amigo! Tudo bem com você, minha amiga que está aí do outro lado da telinha? Aqui você sempre é muito bem-vindo e muito bem-vinda! Bem, hoje a gente vai trabalhar com o tema Hoje é dia de tudão, completão, sobre o seu novo amor Está em busca aí de um amor verdadeiro, do amor que venha para somar Daquele que vem, que nos valoriza e que a gente também valoriza Que saiba se respeitar a vida a dois Então vamos descobrir por meio aqui dos baralhos Temos o Lenormand das Fadas e temos Madame Lenormand na mesa Eu vou pedindo para você se conectar com uma das duas opções, tá bom? Essa será a nossa primeira leitura e aqui é a nossa segunda leitura Junto a eles, tá? A ambas opções, nós vamos ter o nosso oráculo para ver letra de nome Para ver características e ver possíveis estados que haja ligação com esse seu novo amor Vamos trazer também, tá? O tarô Estou dizendo que hoje vai ser completão, vai ser tudão Vai ser aqui ó, é aquela conversa boa que a gente gosta de bater aqui juntos E vamos trazer também Maria Padilha para dar aquele temperinho Vamos lá meus amigos Para ambas opções nós vamos ter todo esse desenvolvimento Mas antes, enquanto você se conecta com uma das duas opções Eu vou pedindo para você deixar seu like Se inscreva aqui no nosso canal Porque quando você deixa o seu like O Youtube compreende que nosso conteúdo é relevante E entrega para mais pessoas Aqui na plataforma Então desde já, muito, muito obrigada E o nosso segundo recado É que ao final da nossa segunda leitura Nós estamos formando aqui uma grande egrégora de luz Uma corrente do bem Onde a gente intenciona os nossos pensamentos Para alcançar graças Pedir abertura de caminhos Manifestação desse novo amor em nossas vidas Para que alcançamos também prosperidade Realizações, libertações de energias negativas, tá bom? Eu me intenciono junto com vocês Porque eu também desejo do fundo do meu coração Que 2021 seja um ano de muitas vitórias E não só desejo, como decreto que será assim Porque nós estamos aqui Com as nossas plenas condições Para construir todos os dias uma nova oportunidade E eu sei que nós vamos conseguir Com fé, nós vamos alcançar Tudo que nós desejarmos Fé, dedicação, ação e movimento Tá bom, meu amigo e minha amiga? Então vamos lá Vamos dar início aqui ao nosso estudão Vamos iniciar com Lenormand das Fadas Vou deixar aqui ao lado Madame Lenormand, que já lá vem E vamos iniciar Iniciando a mesa Pedindo que o plano espiritual se manifeste E permita que por meio desse instrumento Seja manifestado e canalizado As respostas e mensagens Para serem entregues a todos que aqui chegam em nosso canal Que nossos guias, mentores e anjos espirituais Nos protejam, nos guiem, nos regem durante esse momento Para que tenhamos tranquilidade Para decodificar e interpretar Todos os sinais que aqui serão expostos e entregues Muita gratidão Gratidão, assim seja E assim é Tem novo amor, viu Já tá Já tá na mesa Vamos lá Vou deixar aqui Diz Já tem novo amor aqui na mesa Antes mesmo do que vocês imaginam Vocês vão viver sim Tá bom? Um amor Agora me fala sobre escolhas Tá? Tudo na vida Toda ação Gera uma reação Toda vez que a gente se Propõe a fazer algo A se dedicar a algo A gente gera Uma energia E essa energia Gera possibilidades e oportunidades E a todo momento Nós temos que fazer escolhas Até mesmo para as coisas se movimentarem E essas realizações Serem manifestadas Então me fala Que esse novo amor vem Já tá decretado Você vai viver um novo amor Mas depende de você Das suas ações E das suas escolhas Em fazer com que Esse novo amor Se manifeste logo Ou que as suas ações Vão atrasar um pouquinho mais A manifestação É sobre você Tá bom? Está preparada Para receber esse novo amor Tá? Como eu vou saber que eu tô preparada? É o seguinte Como eu tô falando aqui De escolha Nós sabemos O que é uma vida a dois E o que é uma vida de solteiro Quando nós estamos Numa vida de solteiro E de solteira Nós nos permitimos Uma certa liberdade Não que a vida a dois Não haja Tá? Mas liberdade É diferente De libertinagem Numa vida a dois Nós temos liberdade Óbvio Nós temos que ser Nós mesmos Né? Nós temos que manter Também a nossa essência Mas quando a gente se propõe A uma vida a dois A gente sabe Que tem certas coisas Que a gente vai ter que se adaptar Vai ter que abdicar Em certos momentos Exatamente por ter feito A escolha De seguir a dois E saber que as suas escolhas Geram em consequência Uma vida a dois Diferente de quando você está sozinho Você pode virar e falar Amanhã vão em tal Pô pra tal lugar E tchau E benção Não que a dois Você não possa fazer Mas você sabe Que você tem Né? Um certo Uma certa Deixa eu me fuja a palavra Consideração Por aquela pessoa Que você está E você não vai dar Um supetão desse Né? Na pessoa que está contigo Não é assim Né? Senão nem namora Fica sozinho Então Me fala sobre escolhas Me fala sobre Você compreender Tá? Me fala você Em muitos momentos Muito solar E em muitos momentos Muito introspectiva Muito 880 Você quer uma vida a dois Sim Isso vai acontecer Mas Que tipo De ser amado Você quer atrair? Que tipo de relação Você quer? Você quer uma relação Mais estável Com alguém Que te respeite Alguém Que te queira Que você queira bem Que também te queira bem Algo mais estável Então Aonde você vai estar Procurando Esse tipo De relacionamento Vou dar um exemplo Bem chucro Pra ser Bem compreendida Tá bom? Não vai ser Óbvio Que existem Chances Nada Quando é pra ser É Mas a grande chance De você encontrar Um amor Da sua vida No meio Do carnaval De salvador Entende? Onde todos estão ali Pra curtir o momento Pegação mesmo Ou Encontrar Um novo amor De uma maneira Ou será que Seria Mais Seguro Que eu quero dizer Encontrar Esse novo amor Em Um lugar mais Tranquilo Aquela ocasi Do destino Às vezes Numa faculdade Ou Num trabalho Ou Um amigo De uma amiga Que aí Vocês vão Se conhecem Ou até mesmo Uma balada Num barzinho Mas de uma proporção Muito menor Do que um carnaval De salvador Entendeu O que eu quero dizer? É Impossível Namorar No carnaval De salvador Óbvio Que não Óbvio Que também Conheço Pessoas E que estão Juntas Casadas Até hoje Mas a probabilidade Se reduz Aí A chance Então Também Saber Aonde Você quer Intencionar E Investir Para Colher A melhor Fruta Entendeu? E Aonde Você quer Colher É muito Importante Então Pede Esse discernimento Seu Porque Um novo amor Vem Agora É a questão Vou Querer Aquele Que vai Me dar Uma estabilidade Ou Vou Querer Continuar Persistindo Em certos Erros E Mantendo Um padrão De escolha De homens Que nunca Vão Para Frente O que Que eu Tenho Que mudar Entendeu? Então Se questione Porque você Vai obter Sim Tá? A própria Resposta Dentro De você E mais Do que Isso Vai Se manifestar Um amor Muito Iluminado Que vai Vim Para te Trazer Muitas Alegrias Que vai Te valorizar Tá bom? Mas Se enxergue Primeiro Dessa conversinha Que a gente Teve Aqui Que eu Tenho Certeza Que Ó Vem Assim Para Você Você Vai Sim Tá? Viver Um amor Leal Companheiro Justo Sólido Tá bom? Estável Essa pessoa Vai te Admirar Muito Você Vai Admirar Muito Essa Pessoa Você Vai Estar Sim Na Sua Melhor Fase Tá Bom? A Harmonia Compreensão Caráter Respeito Zelo A carta Sincretizada Com Oxum Esse ano É um ano De Oxum É um amor Que você Vai Viver Que não Vai Ser Um amor De Momento Vai Ser Um amor Para Sua Vida O que Vai Se Manifestar Agora Tá Bom Nos Seus Caminhos Então Tenha Essa Consciência E gira Essa Chave Não Busque Mais Do Mesmo Exato Vá Saia Da Sua Zona De Conforto Que Você Vai Aí Sim Você Vai Colher Aquilo Que Você Sempre Quis Você Vai Compreender A Chave Vai Virar Você Pode Ter Certeza Vamos Ver Aqui O Tarot Pode Dizer Sobre Esse Novo Amor Vocês Querem Saber Tempo Também De Quanto Vai De Ah Essa Pessoa Provavelmente Quando Vocês Estiverem Se Relacionando Ele Tem Um Pouquinho Assim Ciumento Assim Tá É Uma Característica Essa Pessoa Vai Ter Mas Não Ciumento Do Estilo Que Vai Te Anular Não Mas Ciumento Do Sentido Do Eu Gosto De Você Eu Gosto De Ter O Cuidado Por Você Pronto Vai Ser Uma Pessoa Cuidadosa Com Você Tá Bom Vocês Vão Formar Uma Parceria Juntos Incríveis E Você Vai Ver Até Seus Próprios Ciclos Sociais As Aberturas De Caminhos Que Você Vai Ter De Portas Tá Bom O Fim Que A gente Tá Falando De Estruturas Que Vão Ficar Para Trás Que Você Vai Dar Início A Uma Nova Fase Uma Era Na Sua Vida Aquilo Que Você Tanto Sonhou Que Você Tanto Desejou Tá Bom Você Muito Mais Madura Você Muito Mais Segura Muito Segura E Convicta Daquilo Que Você Quer E Não Permitindo Que Qualquer Coisa Te Abale Tá Vendo A Sua Cabeça Erguida Você Olhando O Horizonte Sabendo Que Batalhas Vão Ter Sempre Vai Ter Mas Equilíbrio Olha Só Que Lindo Gente Você Vai Viver Uma Fase De Amor Incrível Incrível Onde Você Vai Se Sentir Completa Esse Amor Vai Ser Tão Positivo Para Você Que Você Vai Compreender Vai Ser Uma Coisa Vai Transcender É Essa Palavra Vai Transcender A Sua Consciência Aquilo Que Você Tanto Sonhou Aí Você Quando Estiver Viver Essa Situa Aqui Você Vai Vai Ser Aquele Momento Que Você Vai Parar De Buscar Mas Você Vai Virar A Chave Vai Entender Que Não Era Daquele Jeito Que Se Buscava Eu Tinha Que Me Adaptar Aqui De Uma Outra Forma E Aí Sim Ser Manifestado Quando A Gente Menos Procura É Quando Mais Acontece Permitir Que Aconteça É Diferente De Buscar Também Tá Bom Não Fica Refém Vive Tá O Que É Pra Ser Também Não Vai Ser Não Se Preocupa Não Mantenha Se Orgulho Que Ninguém Gosta De Capacho Se Valoriza Pra Ser Valorizado E Valorizada Ó Falar Sobre Equilíbrio Emocional E Justiça Mas Aqui Me Vem Um Alerta Tá Bom De Uma Mulher Intermediária Quando As Coisas Isso Tudo Começar A Acontecer E Se Manifestar Na Sua Vida Fecha A Boca Tá Bom Ainda Mais Pelas Pessoas Que Te Cercam Assim Algumas Não Algumas Você Vai Levar Pra Vida Não Se Preocupa Não Mas Outras Aquelas Que Entram E Saem Que A gente Sabe Quem São Que São Coisas De Momento Amizades De Momento Quando Essas Coisas Começarem Darem Início A Novos Então Compreenda Que Você Não Precisa Contar Todas As Suas Vitórias Pra Todo Mundo Porque Tem Pessoas Que Vão Sair Do Seu Caminho Naturalmente E Aí Essas Outras Pessoas Podem Involuntariamente Gerar Uma Energia Negativa Tipo Poxa Queria Tanto Também Entendeu E Te Tirar Assim Então Não Dê Também Não Dê Munição Mas Não É Que É Para O Inimigo Não É Pessoa Inimiga Mas É Alguém Que É Uma Energia Que Era Para Aquele Momento Que Vai Se Dissipar Com Tempo Tudo Bem Minha Amiga E Meu Amigo Agora Vamos Para As Características Que A Hora Que Eu Sei Que Vocês Gostam Vamos Ver As Letras Desse Novo Amor Pode Ser Que Eu Conheça Esse Novo Amor Pode Pode Sim Algumas Aqui Sim Que Já Conheçam Porque A Manifestação É Muito Rápido Ele Abre O Jogo Então Para Vocês Algumas Vocês Já Estão Já Nessa Virada Então Nesse Período De Virada De Consciência E Para Outras É Logo Tá Bom É Bem Logo Mesmo Não Tenha Dúvida E Vamos A Letras De Nomes Pode Ser Nome Sobrenome Apelido Tá Bom Até Que Aí A Sua Realidade Vamos Lá Tá Tudo Do Novo Amor J José João Janice Janaína Jorge Joca Sobrenome Com J Juarez Jo 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 L Leandro Leonardo Léo Leônidas Leandra Lilian C Camila Clarice Carol Carla Tem Kleber Com C Não tem só Kleber Com Clara Kleber Camilo Camões Camarões Veja aí Danilo Daniel D Daiana Damasceno G Gael Gabriel Gabriel Gabriele Gabi Glória Godine Godine Gonçalves Gomes Gomes Tá aí Hein Gente As oportunidades Tenha Nascido 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 Desenvolva Algum Tipo De Trabalho Que Tenha Ligação Com Esse Estado Tá Bom São Sinais Do Universo Pra Dar Um Norte Pra Você Sobre Possíveis Características Tá Desse Novo Amor Que Vem Se Manifestar Em Sua Vida Santa Catarina Amapá Acre Rio De Janeiro E Vamos Aqui Pra Características Físicas Pra Finalizar A Nossa Leitura Vamos Lá Opa Barba Já Me Saiu Aqui Barba Barba Pulou Barba Não Necessariamente A Pessoa Vai Estar Com Barba De Muçulmano Pode Tá Mas Também Pode Ser Uma Barba Rala Tá Pode Ser Uma Barba Bem Aparada Tem Vários Cortes Né Tem Vários Cortes Aí Gênio Forte Loiro Pessoa Falante Expressiva Comunicativa Hoje Saiu Sergipe Então Tá Saiu Sergipe Aqui Também Tá Gente Solteiro Glória A Deus Quem Quer Sarna Para Se Coçar Né A gente Quer O que Pode Ser Nosso Mesmo Estatura Mediana Tá Bom Meu amigo E minha Amiga Quero Agradecer A Vocês E Desejo Muitas Felicidades Conquistas Tá Tá Bom E Que Realmente Esse Novo Amor Manifeste Te Traga Muitas Alegrias Te Traga Conquistas E Tudo Vai Dar Certo Eu Tenho Certeza E Lembrando Que Ao Final Tá Bom Agora Da Nossa Segunda Leitura Deixe Seu Nome Aqui Nos Comentários Seu Pode Ser Iniciais Tá Bom Pode Ser Um Emoji Apenas Importante É Você Intencionar Tá Bom A Sua Vontade De Querer Junto Conosco Elevar O Seu Pensamento Em Oração Para Pedir Abertura De Caminhos Uma Graça Tá Bom O Novo Amor Para Que Chegue Logo Discernimento Né Também Vitórias Tudo Que Você Quiser Alcançar Nós Estamos Formando Aqui Uma Grande Corrente Do Bem Uma Grande Grégora Mesmo Desejando Coisas Boas Onde Eu Também Me Intenciono Junto A Vocês Porque Eu Tenho Certeza Que 2021 Será Um Ano De Muitas Vitórias Para Todos Nós E Nós Estamos Preparados Sim Para Receber Essas Vitórias Não É Mesmo Então Vamos Para Nossa Segunda Leitura Que Ao Final Nós Vamos Também Orar Tá Bom Vamos Lá Firma Seu Pensamento Canaliza Aqui Que Nós Vamos Com Tudo Completo Sobre Seu Novo Amor Madame Ti Que Mesmo Seu Seu Novo Amor Que Já Está I No Seu Caminho Já Está Chegando Para Você Nós Vamos Aqui Analisar Todas Essas Energias Que Cercam Do Momento Vamos Revelar Tudo tudão sobre seu novo amor algumas de vocês que estão aqui, estão buscando mudança de vida mesmo assim, quando eu digo de vida é de estado mesmo de emprego, está mandando pode até já ter seu trabalho mas está buscando nova oportunidade efetivamente ou está estudando para concurso tem seu trabalho, está estudando para concurso também em paralelo mudança de estado tá bom, me sai assim algo grandioso, uma mudança mesmo que você está buscando e que você vai alcançar me fala de dedicação intelectual tá bom, é uma mudança não que você quer apenas ir morar em outro estado, não você quer ir para outro lugar visando uma perspectiva e melhora do seu do seu cenário de vida atual, porque envolve sim, intelecto sabedoria e busca de novas alegrias, novos caminhos novas pessoas, uma mudança mesmo grandiosa tá, na sua vida e tendo a oportunidade tá, se você está estudando para concurso digamos assim, não apenas concurso dentro do seu estado você está ampliando a sua visão para outros estados se você é universitário universidades foras do seu estado tá bom fala para você ficar atento que apesar né da dificuldade porque também uma mudança assim não é fácil né porque tem a questão de documentos mudança contratos essas coisas então não desanima se é o que você quer segue em frente que as oportunidades estarão aí tá bom não é uma porta que se fecha mas compreenda que certas pessoas terão que ficar para trás tá que me mostra que você tem certo apego também com o lugar que você mora e talvez isso seja o que mais te afringe de não ter dado ainda esse passo tá bom mas tenha firmeza e tenha certeza que quem te ama quem está contigo vai compreender e a vida é feita de transformações tá bom de transformações que geram prosperidade e aqui também sai as escolhas então faça a sua escolha com calma com coração sem muito impulso e faça trilhando com certo vá já com emprego não vá na louca assim sabe vá com uma com o norte já planejado tudo bem olha aqui me falou muito dessa situação que eu acredito que seja uma mensagem aí que esteja para ser entregue para algumas de vocês que se conectaram e alguns que se conectaram então eu vou agora reabrir a mesa e vamos focar no novo amor tá bom vamos lá isso novo amor vamos lá nos seus caminhos sim vem aliança tá bom vem novo amor sim na sua vida proteção divina chegando para você lhe trazendo alegrias tá bom me fala sobre novo amor dentro do setor profissional se você trabalha tá bom ou estuda esse amor se desenvolvendo dentro dessa tendo algum envolvimento com isso e se você está desempregada entenda como alguém que cerca tá os seus ambientes aí onde tenho certeza que você pode estar desempregada onde você deve ter alguma perspectiva ou tem algum empreendimento ou tem algum área de comércio algo assim tá bom que você gere algum tipo de renda aí pode ser que essa pessoa seja um fornecedor pode ser um parceiro tá bom ali que te motiva a buscar algo novo ok amplie e se adeque a sua realidade fala sobre transformação é algo certo na sua vida como você está entrando em 2021 você vai terminar completamente diferente tá bom muito diferente muito iluminado muito progresso muitas conquistas e ambos setores tanto profissionais como tanto profissional como sentimental vai ser um ano de muita vitória isso é fato isso é certo e me sai sim não só um novo amor de momento mas um novo amor de aliança de parceria tá de sentimento verdadeiro e aí você pode pensar que como foi dito para algumas pessoas sobre a questão de mudança entenda esse novo amor você conhecendo no lugar novo ou se é a oportunidade de mudança mas você ainda quiser se manter no seu lugar esse novo amor se mantém nesse lugar tá bom agora se você não está pensando em mudança você não não foi para você aquela mensagem de baixo não se preocupa não tem problema e esse novo amor vai se manifestar sim aí aonde você está tá bom fala sim aliança vitória sentimental e aqui é algo que você não tem que trabalhar muito o seu lado pessoal entende me sai que você está dedicado às suas realizações e esse novo amor se manifesta de forma natural e vai acontecer entende você não tem que buscar vai acontecer no seu jardim pessoal e é alguém novo tá não é amor do passado não é alguém que regressa de um passado tá bom não é alguém que você pode ter aí outras pessoas que estão te desejando te querendo te conversando mas é alguém que entra novo na sua vida se for alguém que você está conversando que você conheceu há pouco tempo tá pouquinho tempo pode ser essa pessoa sim mas é alguém que veio de novidade não é alguém que já estava ali no seu ciclo social não é alguém novo desse novo amor realmente é novo amor mesmo e vem pra sei lá aí uma união uma coisa um sentimento que vai ser recíproco entre vocês dois tudo bem vamos aqui opa olha ele olha o rei menina esse homem ele já tem uma estabilidade emocional e até mesmo financeira pode ser que não seja rico não é isso que eu estou dizendo mas já tem uma estabilidade e possível já mesmo trilha pra ter grandes ganhos e lucros no futuro é uma pessoa que investe certo tá bom é uma pessoa que tem sabe aquela pessoa que tem chama pra dinheiro tem o toque de midas é esse cara tá é um rei que fala sim tá sobre gosto das coisas boas da vida sim com certeza incluindo você óbvio mas muito leal muito verdadeiro tá estável ele busca estabilidade não é uma pessoa que vai te dar dores de cabeça de sumir essas coisas sabe é uma pessoa muito convicta muito ligada a negócios o lado profissional muito desenvolvido essa pessoa assim no futuro vai ser uma pessoa muito 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 bem muito bem realizada profissionalmente pode ter certeza tá bom interessante aqui tá falando por você soltar algo me mostra um certo apego tá bom a algo alguma situação que o tarot lhe aconselha que você solte deixa acontecer tá bom alguma forma pensamento alguma crença limitante aí não sei que você acha que você não pode viver sem aquilo tipo como que eu vou fazer sem isso o que quer que seja tá bom e na verdade eu sou que tá faltando pra realizar exatamente você soltar possibilitar tá bom pode ser enterrar de vez algum tipo de um passado tá bom deixa pra lá e segue em frente tá exatamente se liberta não fica com essas crenças limitantes porque vem vitória no seu caminho e vem sim um amor pra um amor pra te dar alegrias tá bom e um controle um autocontrole muito grande você vai alcançar aquilo que você deseja aquilo que você quer aquilo que você está se dedicando fala também sobre realização profissional pra você tá bom independente de mudança ou não se você tá aí se investindo no área de concurso público aqui ó de 2021 pra quem se dedicar e estudar firmemente conquista essa estabilidade tá porque sai um controle muito grande então se dedique se você quiser essa oportunidade tudo bem mas aqui novo amor é certo e é um amor recíproco tá bom e alguém novo vamos ver aqui Maria Padilha tô sentindo que ela quer falar e aqui com vocês aqui eu tô sentindo descompreender aqui e se desapega tá de dores passadas que mais nada tem a ver com você que você até acredita que realmente não tem nada não mas às vezes algum tem algum alçapão ali na sua memória que ainda pode estar ali dando uma sabotagem tá então ceifa de vez logo o que quer que seja porque você não precisa mais disso você sabe que você não precisa aqui é só uma questão mesmo de alguém te dar esse empurrãozinho e foi tá se preocupa não boas notícias amigo olha tô entendendo alguém do seu meio social tá bom algum amigo um aliado um companheiro te fazendo uma proposta nesses próximos dias que vai lhe dar uma vitória pode ser que essa pessoa vá junto ou que você vá conhecer essa pessoa junto a esse convite desse amigo nesses próximos dias tá bom aqui é certeiro é algum amigo aí te ligando ou amiga mesmo amiga mesmo tá te ligando amiga amigo vamos receber aqui dois convites dois convites e um pra em tal lugar pode ser que você conheça lá ou então essa pessoa até mesmo já e tem um amigo meu que vai também vai um grupo de galera vai uma galera bora bora lá oportunidade vamos tá aqui o convite entende algo assim então por que não entendeu e a vitória é realmente um convite de uma pessoa em é fica uma característica tá essa pessoa desse amigo que vai te fazer esse convite é uma pessoa muito festeira é uma pessoa até certo ponto até meio teimosa isso é uma característica pra você saber quem é esse amigo que vai te chamar tá provavelmente ele possa fumar seja fumante tá ou gosta bastante de um gorózinho de vez em quando sabe aquele amigo que quando sai gosta de curtir até a última gota então o que não quer dizer que é você tá só falando só a energia desse amigo aqui só pra você saber quem é essa pessoa intermediária que vai te fazer esse convite é alguém que sabe aquele amigo que é um ótimo amigo alguém que tem os problemas dele tudo bem todo mundo tem seus problemas mas sabe aquela pessoa que sabe divertir o ambiente que sabe sabe ser amigo sem cobranças sem essas coisas então é essa pessoa vamos aqui a letra de nome desse rei desse rei vamos lá é isso que a gente quer leis letras de nome pode ser sobrenome pode ser apelido pode ser placa de carro tá adeque aí a sua realidade vamos lá ibson iuri jasmin iago i não não é que é com i tirson tarson tamires tiago teixeira sobrenome como foi dito b bruno bruna bianca bernardo berenice bertolase m marcio marcia marcos marcele marcelina morais moreira maia maria marlon se está daqui vem aqui tocantins mas está daqui a pouquinho tá mas já está aqui desde tocantins que querubim quercia queiroz use aí tatá que mais meire meu querido bruno como é que é a sua realidade tá bom nós vamos agora para estados brasileiros estados que essa pessoa pode ter ligação profissional pode ser que more ou que já morou ou que tem pais tem um parentes ou que tenha nascido tá daqui aí são sinais do universo tocantins já saiu ali né vamos ver o que é mais minas gerais os come quieto tudinho quem come quieto come mais meu bem ou mineiro sergipe acre rondônia goiás pense no piqui pense no goiás aô goiás o sertanejo hein e pra finalizar vamos a características físicas desse novo amor desse rei que já tá aí a mesa vamos acessar vamos acessar alguns já podem ter filhos tá bom ruivos quando sai ruivo eu sempre falo que também tem homens reparem que tem barba que tem os fios também mais avermelhados tá embora seja castanho o fio mas a barba meio avermelhada então também amplia a sua visão liso cabelos lisos divorciado com filhos você está aqui divorciado é porque já é bem resolvido tá bom é uma característica forte solteiro exatamente foi bem o que foi dito já é divorciado mas está solteiro está bem resolvido quanto a relação aqui tem filho tem filho mas já tá tudo bem definido essa pessoa está solteira mas é divorciado mas já tá bem resolvida então vou até tirar mais uma aqui estilo despojado tá bom curte uma bermuda usa calça sim tá bom mas quando sai talvez prefira uma calça jeans mas se no meio profissional precisar usar um social usa sem problemas é só no dia a dia no fim de semana curte um estilo mais despojado tudo bem mas você olha aqui esse rei de ouros ele é bem despojadão mesmo né bem despojado tudo bem meu amigo e minha amiga eu desejo a vocês muitas realizações que vocês sejam felizes amorosamente profissionalmente tá bom que venha muita prosperidade e fartura no caminho de vocês tenho certeza que quem protege vocês não dorme e tá aí trabalhando constantemente pra que você encontre as suas graças nos seus caminhos e vocês que chegaram até aqui que deixaram seu nome aqueles que deixaram o nome abaixo nos comentários intencionaram suas energias pra que possamos aqui elevar em pensamento e em consciência os nossos pedidos intencionados ao nosso pai divino nosso pai maior e criador pedindo nossa abertura da abertura de caminhos a tirada né daqueles pesos e culpas que não nos pertence e que alcancemos esse ano de vitórias vamos aqui nos unir nesse momento e pedir ao nosso amado Deus pai divino Deus de piedade e misericórdia nós estamos aqui por meio desta humilde oração rogando por tuas bênçãos que as derrame sobre as nossas vidas e a vida das nossas famílias aprendi contigo que uma família não se compõe apenas de mãe pai filhos e irmãos ela é um laço muito maior de amor de união e de fé meu pai de bondade eu peço a ti que abra nossos caminhos manifeste um amor verdadeiro em nossa jornada tire qualquer nó qualquer negatividade lançado por pessoas que não nos queriam bem aceite também os nossos perdões porque sabemos que quando perdoamos na verdade nós nos libertamos e deixamos assim o caminho livre para alcançar as vitórias realmente dignas do que vem do Senhor e o que vem do Senhor nós sabemos que é puro e que é verdadeiro que chovam graças e bênçãos sobre as nossas famílias e sobre a família daqueles que solicitam de coração junto a ti a tua intercessão e que a força desta oração renove os nossos laços de fé que a união daqueles que confiam em ti seja mais poderosa do que qualquer outra coisa que nenhuma tempestade abale a nossa casa e que nenhum sofrimento tire a nossa paz eu te suplico pai que atenda o nosso pedido envia tua sabedoria para que aprenda nós aprendamos a administrar os nossos problemas agradeço com todo o nosso coração com a certeza de que alcançaremos as tuas graças agradeço por todas as bênçãos que já recebemos e aguardamos com fé tempos de paz realização prosperidade e dignidade assim seja assim é assim está decretado eu agradeço a vocês meus amigos e minhas amigas a gente se vê num próximo vídeo e não se esqueça que aqui temos atualizações constantes e eu tenho certeza que você não chegou aqui por acaso há sim uma mensagem e uma intenção do universo para ser entregue e manifestada a você até uma próxima tchau tchau